Eu sei dormir, meu filho. Por que você tá acordado até essa hora? Ô pai, tá um montão de mosquitos lá, não consigo dormir, ficar me perturbando, tem que bater na minha cara toda hora. Aí, dá não, pai. Apaga a luz, que aí o mosquitos vai embora. Até que enfim, cara, esse garoto foi dormir agora. Ô pai, mas acho que não deu muito certo não, por causa que agora eles estão vindo com a lanterna.